Oi gente, esse é o primeiro vídeo do vlog que eu acho que eu vou começar Tava tentando gravar esse vídeo um pouquinho antes, só que tipo, tinha um cara muito esquecido Olhando pela janela e tipo, o cara não parava de olhar Eu não consigo entender porque as pessoas tem curiosidade na vida dos outros Tipo, meu, é... Não sei se eu tava falando muito alto, mas é... Tô dentro do meu apartamento, tipo, acho que eu posso falar dentro do meu apartamento, mas Agora eu tô meio que olhando pra janela pra ver se tipo, o cara vai ficar olhando de novo Acho que não Ah, apaguei a luz, tava tipo, meio que flash, acho que ia ficar esquisito Bom, acho que eu vou começar a contar tipo, o que eu fiz essa semana, porque... Enfim, o Paulo foi embora e daí eu tô sozinha e não tenho pra quem ficar contando tudo o que eu fiz E acho que... acho que deve ser legal ficar contando pra um vlog Primeiro que começou a primavera aqui em Paris e a cidade tá simplesmente linda Só que pra variar, eu fiquei doente Então não consegui ainda aproveitar a primavera como eu gostaria de estar aproveitando Está um puta calor lá fora e eu tô basicamente ainda de pijama em casa e são tipo, 5 horas da tarde e eu acho que eu não vou sair Mas, enfim... tem o cabelo Me incomodou Bom, daí que... ontem eu tentei ir no cinema Aliás, eu fui no cinema Só que sozinha, porque basicamente não tem quem eu ir, o Paulo não tá aqui E daí eu chamei um amigo que eu achei que poderia ir pro cinema comigo Porque eu sempre assisto uns filmes, pá, um pouco chatos, mas que eu gosto E não, esse amigo também não quis ir E daí eu não sabia mais quem chamar Porque, afinal de contas, eu ia ver um filme de 3 horas e uns 10 minutos Que basicamente não aconteceu nada, como quase todos os filmes que eu vejo Mas, enfim, foi bem legal, eu gostei Aliás, o filme chama Aurora E é um filme bem interessante Não vou contar o filme pra vocês É bem legal Vale a pena ir ver o filme A Mina, Otávio, Brunão e Paulo, óbvio Queria muito que vocês estivessem aqui pra ir ver filme comigo Porque tem um monte de filme muito legal passando do lado do Center Pompidou E acho que vocês iam gostar bastante de ter ido A hora que vocês quiserem vir pra cá Vai ser legal Bem legal Mas, na verdade, eu tô fazendo vídeo porque Eu fui num restaurante bem legal Que eu quero começar a fazer um guia gastronômico, assim E mais meio que vlog do guia gastronômico Misturando com a minha semana e tal, enfim E eu fui num restaurante bem legal essa semana Na verdade, eu fui duas vezes nesse restaurante essa semana Porque eu fui primeiro na quinta-feira Quando o Paulo tava indo embora Fui encontrar uns amigos meus de Londres lá E... Só que quando eu cheguei lá era, tipo, sei lá Onze e meia da noite Porque eu fui deixar o Paulo no aeroporto antes E... E daí eles já estavam na sobremesa, enfim Eu só comia sobremesa Porque, aliás, tava muito boa Mas eu fiquei com muita vontade de voltar Porque eu não comi Bom, eu queria comer Na real, eu queria comer E daí, quando foi na sexta-feira Eu voltei lá com o Bruno, um amigo meu E a gente descobriu que, na verdade, o restaurante É... O restaurante não Na verdade, o chefe ganhou o prêmio de melhor Chefe de Charcuterie De Paris, assim Eu acho que é de Paris ou da França, enfim Depois tem que pesquisar direito na internet e tal Mas pelo que eu entendi foi isso E, na verdade, as coisas de Charcuterie que ele faz são bem gostosas Não sei se vocês sabem o que é Charcuterie Mas são, tipo, aqueles embutidos, assim De carnes e tal Tipo, mais preparado, tipo, no restaurante e tal E é bem gostoso, bem gostoso mesmo O cara faz umas coisas bem da hora Ah, o restaurante chama Le Bordois E é ali perto do Champs-Élysées Depois eu coloco aqui pra vocês o endereço Pra quem quiser ir lá e vale a pena ir lá O atendimento deles também é bem legal Bom, tirando uma coisinha que eu vou contar depois Mas, enfim, isso sempre acontece Mas, bom Daí eu comi também uma codorna Bem gostosa Com uma polenta e endívia e tal Tipo, tava uma delícia Tava, tipo, no ponto perfeito Tava animal E de sobremesa eu pedi um macarrão de chocolate Um macarrão gigante, assim Tipo, mais ou menos desse tamanho Tipo, tava muito, muito bom E da outra vez eu tinha comido um babal rum Que também tava muito, muito, muito gostoso E o Bruno pediu uma pera com goiabada E um creme de caramelo E, tipo, também tava muito bom Então, assim, vale a pena ir lá Tanto pelo charcuterie Quanto pelo prato principal E as sobremesas Porque, tipo, tava bem gostoso Bem gostoso Ah, daí deixa eu contar uma coisa divertida Que sempre acontece aqui Porque os franceses acham que a gente Enfim, que todo mundo faz as coisas erradas E que só eles fazem as coisas certas Mas é engraçado isso, enfim Eu pedi um chá Porque eu sempre tomo um chá Depois de comer Porque eu sou meio velhinha Enfim E eu gosto de pedir chá Bom, sei lá E eu pedi um chá E daí, tipo, o cara trouxe Sempre, né Tipo, a xícara e tal E um pacotinho com chá Um chá de jasmin E a água quente num bulezinho E daí eu peguei Abri o pacotinho de chá Coloquei dentro da minha xícara E coloquei a água quente Dentro da minha xícara Afinal de contas Eu não iria tomar toda a água Que tava dentro do bule E o Bruno também não queria chá Então, enfim E daí eu peguei o meu pires E coloquei por cima da xícara Só pra ficar numa Infusãozinha ali Tipo, rapidinho e tal Enquanto a gente bate um papo E, de repente Me aparece o métri, né E começa, tipo Me dá uma aula De que, enfim Eu deveria colocar O coisiquinho lá O sachêzinho do chá Dentro Do bulezinho E depois Do bule Tá pronto Porque, afinal de contas O bule tem uma tampa E tal E daí eu colocaria Dentro da minha xícara Como uma pessoa Educada Sei lá Enfim, o que Exatamente Que ele quis dizer com aquilo Mas Enfim Eu prefiro o meu chá mais forte E eu não vou beber toda aquela água E eu não sei por que Que os franceses Têm essa mania De achar que Só do jeito deles Está certo Foi mal Pode até ser que Seja mais certo Do jeito deles Mas Eu gosto de tomar O meu chá Na minha xícara E, tipo Não vejo um problema nisso Ninguém mais Ia tomar aquela água Não consigo entender Por que Que, tipo Eu teria que colocar Ali dentro E tal Seria mais prático Talvez Mais prático Não, não Não estou reclamando Dos franceses Não pensem que eu sou Uma dessas pessoas Que ficam tipo Ah, porque os franceses Os franceses E tal Não, eu gosto Dos franceses Aliás, agora na primavera Eles estão bem divertidos E tal Porque todo mundo Está super feliz No meio da rua E todo mundo Super contente E rindo o tempo inteiro E tal E eu acho isso bem legal Porque eu também Estou muito feliz Com a chegada do verão Não é verão ainda É primavera Mas está mais quentinho E está mais gostoso E é Enfim É mais gostoso De andar no meio da rua E está todo mundo Bem feliz E eles também Estão bem contentes Então, tipo Por enquanto Eu não tive Tipo, problemas Que nem algumas pessoas contam Que eles são meio Rabugentos E tal Eu estou gostando bastante Então, tipo Não tenho do que reclamar Mas sempre acontecem Umas coisinhas engraçadas Dessas Do tipo Que eu acabei de falar Outra coisa que eu acho Um problema Toda vez que eu vou Num restaurante É que Eu não sei escolher vinho Não Eu não sei escolher vinho Tipo, pronto Falei Não sei escolher vinho Sei que vinho que é bom Não sou entendida de vinhos Não Ainda não fiz nenhum curso Em relação a vinhos E Eu não sei escolher vinho Então Eu sempre pego vinho Que é bio Que é orgânico Porque afinal de contas Pelo menos Ele é orgânico Mas na verdade Eu já soube Que tipo Os vinhos orgânicos Não são os melhores Mas Enfim Eu prefiro vinho orgânico Afinal de contas Eu já disse isso Afinal de contas Ele é orgânico Então Enfim Daí eu acabo pegando Vinho bio E tal E tipo Não sei se eu estou pegando Um ótimo vinho Mas eu gosto Então Tá bom Então enfim Se alguém tem alguma dica Sobre vinhos E tal Mas de uma maneira Bem fácil E rápida De chegar no restaurante E olhar aquela carta Gigantesca De tipo 20 páginas Os caras tem mais página De vinho Do que de comida O que é ótimo Mas É muita página Pra você ficar lendo E tal E ah meu Deus Agora eu vou querer Esse vinho Depois de 20 páginas Me lembrar da primeira página Que eu li Enfim Tipo Tanto faz Se alguém tem alguma dica De como escolher Um vinho Que não seja tipo assim Ah o vinho Escolha o mais caro Porque isso não vale Pelo menos pra mim não vale Então tipo Se alguém tiver alguma dica Do como for Aliás De como faz Pra escolher o vinho Mais rapidamente Um bom vinho Por favor Me deem alguma dica Que ia ser bem legal Quando eu comer No restaurante Será que eu tenho Mais alguma coisa Pra contar Tô sentindo falta Do Paulo O Paulo não tá aqui E não sei nem Se eu vou conseguir Editar esse vídeo Mas Na verdade É uma tentativa De um primeiro vídeo Então espero que vocês gostem E o que é isso Não tenho mais o que falar Eu tô procrastinando Bastante Mas é porque eu acho Que eu tô doente Mas enfim Foi isso Tchau tchau